Alocução ao Sr. Presidente da República Asterisco, asterisco, asterisco Alocução ao Sr. Presidente da República Proferida pelo Presidente da Comissão Executiva da Camara Municipal Doutor João Duarte de Oliveira Coimbra Imprensa da Universidade 1919 Alocução ao Sr. Presidente da República Proferida pelo Presidente da Comissão Executiva da Camara Municipal Doutor João Duarte de Oliveira Coimbra Imprensa da Universidade 1919 Excelentíssimo Presidente da República Portuguesa Na minha qualidade de Presidente da Comissão Executiva da Câmara Municipal de Coimbra Ao ter de brindar veias, sinto que se apoucam as minguadas forças do meu espírito para a condigna elevação de minhas saudações até a dignidade de tão alta posição, e até as culminâncias não menos altas do vosso mérito Se, em meu nome individual, eu viera para levantar aqui a minha voz sincera, mas distoante, por sua insignificância, do vibrante esplendor festivo em que fulgura esta hora viva Certamente a comoção tomaria o passo à ousadia, e o meu silêncio seria o melhor bocado de oiro, com que eu podia contribuir para que a fulgência de tanto brilho se não minguasse com este reflexo pálido da minha palavra, de arte tão empobrecida Mas a imponência do imperativo, que me comanda, não admite escusa Tenho de falar quatro Excelentíssimo Presidente, a cidade de Coimbra recebeu-vos com os sentimentos da mais sincera elevação e nobreza que os seus brios patrióticos impõem a uma condigna saudação ao Supremo Magistrado da Nossa República Aprumou-se numa exaltação jubilosa, para que pudesseis medir a envergadura do seu entusiasmo, mas curva-se, perante vós, na reverência profunda do seu respeito à dignidade da alta magistratura que representais Vão, pois, os nossos cumprimentos à vossa pessoa ilustre, frementes do sentimento profundo que o mais acrisolado patriotismo pode ascender em corações portugueses A subida honra da visita de vossa excelência a esta cidade, marca, nos fastos da sua história brilhante, uma data de relevo e esplendor seguramente nunca excedido, se é que alguma vez já foi igualado De esperar seria, pois, que, aqui, na minha voz, ressoasse um eco, ao menos, desse entusiasmo que canta e ri em todos os corações E dessa alegria que transborda dos peitos de todos nós, como filhos desta pátria querida, agora aconchegados em torno do mais ardente dos seus corações e da mais fulgida das suas almas Mas onde há dutos de eloquência rara, ou asas de inspiração profunda, que possam apanhar em síntese 5 as vibrações que enchem estes ares de harmonias Ou iriar com brilhos aurifugentes as facetas rutilas do alto sentimento patriótico que, em vossa excelência, se encarna divinamente Eu quisera ser o tal maturgo ou o iluminado capaz de caldear, nas forjas de uma alquimia sobrenatural, as almas e os corações, num bloco de diamante Onde fulgurasse a condensação luminosa das radiações dos mais puros ideais Porque, então, no silêncio de uma comoção profunda, eu passaria da minha mão à vossa mão Esse bloco mudo que, só nas cintilações do seu brilho, vos diria melhor que todas as frases Qual a moeda de gratidão com que a cidade de Coimbra pagava a subida honra de vossa visita E eu não vos diria nada Mas nessa síntese sublimada da quintessência dos puros ideais Vós saberiais ler tudo, porque em todas as faces brilhariam reflexos da vossa luminosa alma Sublinhados pelo nosso amor, e de cada aresta chispariam cintilações como os ralômpugos da vossa eloquência Falando-vos assim a alma de Coimbra, num simbolismo de luz, a única linguagem digna dela e de vós Excelência Se, em nome do município de Coimbra, eu brindo, jubilosamente, ao excelentíssimo presidente da nossa república Como cidadão português, eu não posso deixar de brindar também em seis vossa excelência A pessoa alta e nobre do excelentíssimo doutor Antônio José de Almeida Como figura aureolada pelo nimbo esplendoroso das mais lídimas virtudes cívicas A sua estatura moral não é função, apenas, de um determinismo político Porque as proporções elevadíssimas do molde social, em que se enquadra, ampliam-se pela exuberância do prestígio pessoal que vos ilustra Com a dignidade da elevada magistrura que representais, defronta-se altíssimo, também, o pedestal de todos os corações Que vos elevam à suprema encarnação dos nossos sentimentos patrióticos Já mães, na atmosfera bucólica desta terra linda, tão impregnada de lirismos poéticos Esvoaçou a pomba alada de um espírito, que mais se desprende-se do tremedal da terra para o céu dos altos ideais E foi nessa altitude ampla da ideia que um forte amor patriótico vos inspirou o pensamento cintilante e fogoso Revelando o vosso gênio dominador e empolgante, pelo brilhantismo do verbo ao serviço de radiosa esperança Essa alma, exuberante de aspirações generosas, fascando em reflexos diamantinos de puros sentimentos iluminados Ensaiou aqui suas asas de condor, a pairar sobre o pântano de uma monarquia putrida Naquele voo firme de águia que só poisa nos pincaros da crista montanhosa E, sempre imerso no azul das alturas, respirando sempre e só o oxigênio sete dos ares limpos Jamais conspurcando-se ao contacto da terra suja Irradiou daqui o vosso verbo luminoso como luz de névoa doirada que fosse despedida Do alto, a espargir clarões de redenção sobre os negrumes desta pátria Que se esfacelava no calvário da história, agonizante de impotência, exangue de vitalidade Num pessimismo sem alentos, exausta de futuro e moribunda de esperanças Foi aqui que vosso coração, abrasado num patriotismo ardente Se acrisolou nas chamas do ideal libertador E, ao fogo das próprias inspirações, ganhou a incandescência que vos fez astro A refugir no céu da pátria, entre todos os que muito brilham nas órbitas da nossa história Rasgando a nuvem torva que ensombrava os horizontes do futuro A vida da nação, fulminaram os raios da vossa eloquência à luz daqueles relâmpagos Com que a palavra inspirada do tribuno mais empolgante abria os olhos ao povo Sobre os negrumes da hora triste que passava E essa língua em labaredas, verbo em chamas purificadoras, feito cautério de luz e fogo Aplicou-se à terapêutica deste país, fistulando o abscesso da corrupção política Que lhe corroía as fibras da acção e estrangulava os anseios de liberdade Mas, revolvendo os maiesmas do pântano, por muito que nas rajadas do seu verbo redemoinha Sem as toxinas da podridão que agitava aos ares Jamais a assepsia rigorosa da límpida atmosfera do seu oito espírito Se contaminou da virulência menos leal de uma ideia duvidosa ou facto suspeito Que infiltra-se leve sombra na pureza austera da sua alma imaculada sempre Nessa luta ingente, de ímpetos e arderzindo uma vez Que vos encheram de convulsões épicas a grande vida de revolta até 1910 Nunca, como vós o dissesteis o braço se erguia para dar um golpe Sem a outra mão desabotuar a camisa desnudando o peito ao fero do inimigo Os exemplos comoventes daquela lealdade heróica com que algumas figuras de lenda Desde a aurora incipiente da nossa infância nacional Bafejaram alguns episódios épicos da nossa história Resurgiam no coração do excelentíssimo doutor Antônio José de Almeida A bafejar do hálito de idêntica lealdade generosa os arrebois dessa madrugada Em que a aurora dos sonhos ideais ia romper definitivamente Com o sol esplendente da liberdade fugindo no carro triunfante da república Leal, nobre e generoso, sempre, como um forte, e forte como um atlante Na robustez da mais austera envergadura moral Nunca o sonho audaz dum misticismo redentor vos encadecia o cérebro Sem repuxar do peito a chama abrasada do sentimento luminoso Adoirar a ideia fulgentíssima Por isso, até mesmo quando atiaves as fornalhas da revolução Com a metralha demolidora da vossa eloquência rubra Rutilavam sempre, nas labaredas nove do ideal As estrofes do canto de guerra comoventes como um hino de amor Alma de místico absorvida em sonhos de vidente Fizesteis da luz subjetiva da ideia o astro que ilumina toda a realidade Objetiva da vossa acção É, depois de ter dado à república todo o ardor inquebrantável da vossa fé E posto sempre na política toda a nobreza austera do vosso ideal A justiça, em prêmio de toda uma vida de nobre civismo e amor pátrio Transfigurou os lampejos fugidios de vossa quimera de sonho nos clarões eternos dum diadema de glória Excelência perdoares, se o entusiasmo da minha sincera admiração excede os âmbitos da benevolência com que me escutais Mas eu tinha necessidade de evocar um pouco a alta nobreza moral da vossa vida passada Como apoio indestrutível à consoladora esperança do que será, para esta querida pátria, a vossa política futura A política é uma ideia que só práspura sobre o apoio concreto dos efectos Os ideais fecundos timam uma meta, que só se atinge com passo bem seguro no campo das realizações práticas Nesta hora intensa, de uma fermentação mundial agitada e tumultuosa Não há torrão de pátria exígua, sobre que não se revolva Formidável, o problema desindeciso da sua vitalidade histórica A nossa república, por ventura hesitante ainda nos primeiros passos da sua infância Não podia deixar de estremecer ao tocar-lhe a aura perturbadora desse cataclismo hiperbólico em que, parecia, os gonços da máquina do mundo ruírem, desconjuntando-se Mas passou Agora, aos ímpetos brutais da força destrutiva, segue-se o desenvolvimento calculado das energias criadoras Os paroxismos de uma nevrose de morte dão lugar às contrações tônicas de um intenso labor de vida Hoje, mais do que nunca, a afirmação da existência só se faz por um desenvolvimento de progresso Serão prósperos os povos que progredirem É preciso, pois, estimular a vida, fomentar a riqueza, dar aças ao comércio para que se expanda, impulsionar os volantes da indústria para que progrida Todo o labor fecundo a uriaceiva criadora da ciência, tornando esta produtiva pela indústria Eis os dois polos do mesmo eixo, em que os governos timo de fazer girar a actividade intensa dos povos Prestigiar a primeira com seguros elementos de progresso, animar e promover a segunda com sólidas garantias de êxito Eis a missão suprema dos governos que saibam ver, para além da hora triste que nos desalenta A miragem de um futuro que nos reanime Excelentíssimo presidente Enche toda a vida de vossa excelência um denodado esforço para rasgar as vias de um futuro livre, ao nosso povo Fareis mercê agora, certamente, de toda a vossa autoridade e prestigio para criar um futuro próspero à nação É, nessa orientação do vosso alto espírito patriótico, Coimbra, como nenhuma outra cidade do país Terá-jus a merecer-vos sempre a solicita atenção do vosso patrocínio valioso Esta cidade, que é hoje o centro de uma vida municipal intensa, de há anos se encontra francamente encaminhada, na via de uma administração eminentemente progressiva Graças ao esforço de inteligentes e vigorosos espíritos rasgados em amplas iniciativas de fomento Coimbra tem refundido inteiramente o seu aspecto material e o seu valor econômico, no curto espaço de alguns anos Como se sobre ela tivesse passado a acção renovadora de um século E o seu exemplo frutifica, servindo de espelho e de estímulo a progressivas realizações congêneres, que se esboçam por outros municípios Mas, Coimbra, no seu avanço já adquirido, não pode estacionar O próprio benefício reconhecido nas realizações efetuadas é imperioso incentivo a aspirações futuras, para onde, na ampla via aberta, temos de caminhar Uma desvelada solicitude dos governos da nossa 12 República tem sido comprovada, na satisfação de algumas das urgentes necessidades deste município A essa solicitude dos altos poderes do Estado, a cidade de Coimbra afirma-se-lhe reconhecida com sua mais calorosa gratidão E corresponde-lhe numa inquebrantável dedicação patriótica às instituições republicanas Sendo-me, neste momento, muito agradável recordar a elevada distinção com que, há pouco ainda, foi galardoada, pelo excelentíssimo ministro da guerra, a sua fidelidade ao Regimen Bem fundamentada será, pois, a nossa esperança de que todas as justas aspirações deste município encontrarão nos governos da República, e no valioso patrocínio de VES, aquele acolhimento e reforço necessários para que as iniciativas fecundas se concretizem em realidades de progresso É, como hoje, neste dia tão jubilosamente festivo, sempre a alma de Coimbra, na expressão profundamente sincera da sua viva fé republicana, poderá gritar com o maior entusiasmo Viva a república portuguesa Viva o excelentíssimo presidente da república portuguesa Viva o povo de Coimbra Asterisco, asterisco, asterisco Asterisco, asterisco, asterisco Asterisco, asterisco Asterisco, asterisco Asterisco, asterisco Asterisco, asterisco 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 from print editions not protected by US copyright law minus that no one owns the United States copyright in these works, so the foundation, and you can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use and part of these licenses, apply to copy and distribute in Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark can accept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for caps of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away you made practically an item in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license, the full project Gutenberg license, please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works by using or distributing this work or any other work associated anyway with the Press Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org.license. Section 1 General terms of using and redistributing Project Gutenberg trademark electronic works 1. By reading or using any part of this Project Gutenberg trademark electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark, 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 copyright, copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must use and deliver nor destroy all caps of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity or whom you paid the fee asset for in paragraph 1.E8. 1. 1. B Project Gutenberg is a registered trademark. 2. 2. 4. 8. 8. Terms of Disagreement C. Peragraphon.c. Below There are a lot of physical and or if you can do it with Project Gutenberg Trademark Electronic Works if you follow the terms of disagreement and help preserve free future access to Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, The Foundation Orpglaff, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg Trademark Electronic Works. 1c. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. 2c. If individual works unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. 2c. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg Trademark Mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg Trademark Works in compliance with the terms of disagreement for keeping the Project Gutenberg Trademark Name associated with the work. 3c. You can easily comply with the terms of disagreement by keeping this work in the same format if it's attached to full project Gutenberg Trademark License and you share it without charge with others. 4c. 1c. The copyright law in the copyright law in the public domain. 5c. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. 5c. The copyright laws in most countries are in a constant state of change. 6c. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of disagreement before downloading, copying, Displaying, performing, distributing or creating derivative works Based on this work or any other project Gutenberg trademark work The foundation makes no representations concerning the copyright status of any work In any country other than the United States 1. Unless you have removed all references to Project Gutenberg 1. The following sentence With active links to or other immediate access to The full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever Any copy of a Project Gutenberg trademark work Anywhere con which the first Project Gutenberg appears Or with which the first Project Gutenberg is associated Is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed These e-books for the use of anyone anywhere in the United States And most other parts of the world at no cost and we will most Restrictions whatsoever You make up it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license Included with this e-book or online at www.gutenberg.org If you are not located in the United States You will have to check the laws of the country where you are located before use this e-book 1.2 If a individual Project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by us The copyright law does not contain a notice in the catching that it is posted with permission of the copyright holder The work can be kept and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges If you are redistributing or providing access to all work with the first Project Gutenberg associated with or appearing on the work You must comply with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work And the project Gutenberg trademark 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 asset for fin paragraphs 1.8 or 1.9 1.3 If a individual Project Gutenberg trademark trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder Found at the beginning of this work 1.4 1.4 Do not unique or detect or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark 1.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.1. Effective links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg Trademark License 1.6. You make a virtual end distribute this work in any binary, compressed, marked app, num proprietário proprietary form, include any word processing or hypertext form however, if you provide access to or distribute caps of a project Gutenberg Trademark Work in a format adder than plain vanilla as your radar format used in the official version posted on the official project Gutenberg Trademark Website www.gutenberg.org fecha parênteses you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a cap, a minus of Exporting a cap, or a minus of obtaining a cap upon request, of the work in its original plan vanilla as your radar form and any alternate format must include the full project Gutenberg Trademark License as specified in paragraph 1.1. .1. 1.1.1. Do not charge of required access to viewing, displaying, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg Trademark Work in a Less you can apply with paragraph 1.8 or 1.9. 1.8 You may charge a reasonable fee for caps of your providing access to your distributing project Gutenberg trademark electronic works provided that item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project Gutenberg trademark works calculate use the method you already use the calculate your replicable taxes the fees or the owner of the project Gutenberg trademark trademark but he has agreed to donate royalties under this paragraph FTO the project Gutenberg literary archive foundation Royalty payments must be paid within 60 days following it date on which you prepare or are legal and required to prepare your periodic tax returns Royalty payments should be clearly marked as such in the Senate to the project Gutenberg literary archive foundation at the address specified in section 4 information about donations to the project Gutenberg literary archive foundation Item you provide a full refund of any money paid by a user or notifies you in writing or by email within 30 days of illicit that s barra redas not agree to the terms of the full project Gutenberg trademark license E o master require such a user or notifies you in writing or destroy all caps of the works possessing a physical media and discontinue all use of and all access to other caps of project Gutenberg trademark works Item you provide in accordance with paragraph 1.f3 a full refund of any money paid for a work core of replacement cap if a defect in the electronic works discover dendiported to you within 90 days of illicit of the work Item you comply with all other terms of disagreement for free distribution of project Gutenberg trademark works 1.9.IFU is to charge a few or distribute a project Gutenberg trademark electronic work core group of works on different terms than are set forth in this agreement you must obtain permission in writing from the project Gutenberg literary archive foundation the manager of the project Gutenberg www.gutemberg.com 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 1.f5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages and if any disclaimer or limitations set forth in disagreement violates the law of the state applicable to the disagreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. www.gutemberg.com 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 section 2. It exists www.gutemberg.com 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 Many small donations www.gutemberg.com 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 www.gutemberg.com